Nós temos muitos anseios, mas para cada sono que Deus tem colocado no seu coração, há um caminho que Ele mesmo vai fazer para que você alcance as promessas de Deus para a sua vida, né? Homens, olhem para as mulheres que estão aí perto de vocês e digam assim para elas, Deus é fiel. Deus fará o caminho para você, onde ainda não te vê, condição ou possibilidade a combar. Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer Direção que vai mudar a sua vida, sua noite fina e o seu dia chegará. E o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você e tudo o que Ele disse se cumprirá. Direção que vai mudar a sua vida, sua noite fina e o seu dia chegará. Deus fará o caminho para você, onde ainda não se vê, condição ou possibilidade a combar. Deus fará o caminho para você, onde ainda não se vê, Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer Direção que vai mudar a sua vida, sua noite fina e o seu dia chegará. Direção que vai mudar a sua vida, sua noite fina e o seu dia chegará. E o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você e tudo o que Ele disse se cumprirá. Amém. 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 E eu sou pra você Vem